Dona Tânia encheu a mala do carro. Está levando cerca de 70 mudas, tudo que tem direito. Estou pegando o meu nome e o nome do meu filho. Assim como Dona Tânia, vários anapolinos foram buscar mudas frutíferas e do cerrado. Para isso, basta levar lixo reciclável ou eletrônico e trocar pelas plantas. A ação faz parte da segunda edição do Troca Consciente Solidária, que é do programa Pro Água da Prefeitura de Anápolis. Neste viveiro, no bairro Jardim das Américas, segunda etapa, as equipes da Secretaria de Meio Ambiente atendiam quem chegava com o lixo para fazer a troca. Todo o lixo arrecadado vai para duas cooperativas de ex-catadores que trabalhavam no aterro aqui de Anápolis. Lá, todo o material é separado e segue para a reciclagem. Esse é só mais um dos objetivos do programa. Nós fazemos três partes. Nós recolhemos o lixo reciclável, de todas as formas, alumínio, plásticos e eletrônicos. Nós recolhemos também alimentos não perecíveis, que é distribuído depois para a população de baixa renda ou em situação de risco. E nós fazemos o replantio na cidade também. Alessandro trouxe a base do liquidificador que queimou e outros lixos eletrônicos. Com essa troca, vai levar para casa algumas mudas. É um caminho realmente para uma organização de nossa cidade, que perdeu com muita ausência de árvore, pela realmente expansão urbana. E acho que a prefeitura deve continuar com esses programas de iniciativa, as pessoas plantarem. O plantio, a palavra mesmo fala, é uma semeadura, um plantio, uma construção, que colheremos frutos logo adiante. De setembro até agora, mais de 15 mil mudas foram doadas. A expectativa é até a próxima sexta-feira doar mais 10 mil. Nós vamos ter uma edição no dia 24 de fevereiro, aqui no viveiro municipal de Anápolis, que fica no trevo do recanto do sol. Então as pessoas podem trazer os seus recicláveis, e nós aqui estamos doando até 30 mudas por CPF.